Salve, salve galera, salve, salve torcedor Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e vamos aí de notícias do Palmeiras, Palmeiras ontem venceu em casa lá no Allianz Parque mais uma rodada do Brasileirão, Palmeiras aí garantindo 3 pontinhos na tabela do Campeonato Brasileiro agora se colocando ali como o segundo colocado da tabela ultrapassando o Flamengo que era o atual líder Flamengo perdeu ontem para o Fortaleza no Maracanã 2x1, então caindo aí para a terceira posição do Brasileirão Palmeiras está a dois pontos à frente do Flamengo, Flamengo está com 31, Palmeiras com 33 mesma pontuação do Botafogo que está ali em primeiro lugar, porém Botafogo com um saldo de gol maior se eu não me engano, se eu não estiver errado, são dois ou um gol só de diferença do Palmeiras então Palmeiras ali encostando e brigando ali pela primeira liderança do Brasileirão ontem Palmeiras fez uma partida excelente, Palmeiras jogou como tem que ser jogado o futebol e garantiu aí a vitória. Bom, as notícias são ex-parceiro de Hendrik que recomeça no Catar quero voltar a sorrir. Então aí parceirão do Hendrik, ex-Palmeiras, recomeçando aí lá no futebol Catar. Bom, a Bel se satisfaz com reforços e brinca sobre postura do clube. Lembrando que contra o Botafogo que é o próximo jogo do Palmeiras, lá no Newton Santos, um jogaço vai ser um jogo espetacular Botafogo vai reviver, né? O seu trauma. Então, lembrando que o Palmeiras pode sim ter relacionado os seus reforços para jogar. Felipe Anderson, Maurício e Giai. Felipe Anderson foi apresentado ontem, antes da partida, né? E ele segue, quer dizer, vai seguir com a camisa número nove que era do Hendrik. E Gabigol aí, vou embora em dezembro. Então, Gabigol fica no Flamengo até dezembro. E aí, vamos ver o que vai acontecer, se virar para o Palmeiras ou não. Bom, deixe seus comentários em relação à partida de ontem, ao placar, em relação a essas notícias, em relação a palpites para o jogo contra o Botafogo. Deixe aquele like para fortalecer sempre para o nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal e ao se inscrever, ative o sininho das notificações. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!